Uma motorista perdeu o controle do veículo, cara. Invadiu uma farmácia, isso aconteceu na 314 Sul. Ela, inclusive, atropelou uma atendente. Olha o carro aí, corpo de bombeiros, aloge. A mulher de 67 anos de idade dirigia, inclusive, um veículo de luxo. Segundo os bombeiros, cara, a condutora, ela foi avaliada ali pela equipe de socorristas, né? Não teve ferimentos, não. Olha o carrão dela aí, ó. Essa Mercedes branca que vocês estão vendo. Já a atendente, que é uma mulher de 20 anos de idade, que trabalhava ali na farmácia no momento do acidente, teve ferimentos em uma das pernas. Essa atendente, ela foi transportada lá para o hospital de base. Meu Deus, hein, cara? Que coisa. Pensem no susto desse povo todo. Até porque uma porta de vidro dessa aí já faz um barulho danado. Graças a Deus aí o pior não aconteceu. Está todo mundo vivo. A farmácia que vocês veem aí é essa. E o carro é essa Mercedes branca, tá bom?